Mas agora está aí o posto de fala na moralzinha sem bravo mesmo, o negócio é envolver com os crias, os cria não promete é nada, só leva pro barraco é pau e água e pé na garganta e linguagem do pitinho com o sítio que não pode faltar. Moto e mecânica, Júnior e João Paulo. A EJ, Rogério Oliveira. As cria que representa mesmo, sou, que deixa a xereca ardendo, no outro dia não te manda nem mensagem, tem ficado lá dentro de uma cachorra. E aí, Júnior, 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 Júnior e João Paulo. DJ Rogério Oliveira. A EJ, Rogério Oliveira. Música Não manda nem mensagem, você fica gravando ele igual uma cachorra Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? John Low, porra